Olá, meus amores! Pois é, né? Que semana maravilhosa que a gente teve! Quanta dica bacana, quanta ideia que vocês podem utilizar no decorrer das férias de vocês, né? Dancem, cantem, assistam filme, acampem, empreendam, façam várias coisas, porque as dicas estão aí. Façam todas, façam uma, mas façam, tá? Se divirtam, aproveitem esse momento de descanso, tá? Para se divertirem muito, né? É com aquele aperto no peito que a Pró está aqui para a nossa última aula desse ano leitivo, né? Nossa aula de número 214. Bom, e olha só o que a Pró trouxe aí para a gente nessa nossa última aula. Um passeio por nossa cidade, olha o tema na aula, né? Passeio pela cidade. No decorrer aí, né? Do nosso ano leitivo, várias aulas foram direcionadas justamente para o quê? Para a nossa cidade aí, né? De Feira de Santana, terceiro ano. Falamos sobre os pontos turísticos, sobre as estátuas, né? Isso, os marcos históricos aí, que foi uma coisa bem recente. Falamos de como a nossa cidade surgiu, né? Aprendemos sobre Maria Quitéria, falamos lá sobre o casarão dos olhos d'água. E hoje é o nosso momento de sairmos aqui um pouquinho da nossa sala de aula e conhecermos a nossa cidade. A Pró Maria vai fazer aí um passeiozinho com vocês e convida aí vocês também a conhecerem a nossa cidade. Porque quantas vezes a gente não escuta, ah, Feira não tem nada para fazer. Ah, eu queria ir para a praia, porque aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Na verdade, Feira tem muita coisa bacana, né? E antes da gente começar a conhecer outras cidades, que tal a gente conhecer um pouco mais sobre Feira de Santana, né? Olhar aí para a nossa princesa do sertão. Então, vamos lá? Bom, as dicas da Pró para tudo isso é o quê? Bebam água. Conheça aí a nossa cidade, usem máscara e usem álcool, certo? Não deixem aí de seguir essas orientações da Pró. Vai sair de casa, vai se encontrar aí com outras pessoas, vai estar em um local onde você vai ter contato com as outras pessoas. Se proteja e proteja quem você ama utilizando máscara. Pegou em objetos, né? Que você sabe que outras pessoas somente tiveram acesso, passa ali um álcool em gel, porque todo cuidado ainda será pouco, tá bom? Então, vamos lá. Bom, alguns pontos turísticos aí de Feira de Santana. O Observatório Astronômico Antares, o Parque da Lagoa, o Boulevard Shopping, não é isso? Olha, a Lagoa Grande, o Parque da Cidade. Quantos lugares bacanas aí, né? Que a gente pode conhecer, passear, fazer um piquenique bem legal aqui, tudo dentro da nossa cidade. E quais desses pontos aí vocês já foram? Todos eles você conhece? Bom, estão prontos aí para embarcarem, né? Nesse passeio emocionante com o Pró Maria? Bom, agora nós vamos conversar por vídeo, certo? Vamos conversar aí através de um vídeo com a Pró. A Pró vai sair aqui da sala e vai, olha, passear aí pela cidade, né? Porque fica aqui sentada, poderia, inclusive, mostrar as fotos para vocês e falar aí sobre esses pontos turísticos da nossa cidade, certo? Mas, o que a Pró vai fazer? Vou me aprontar para este passeio maravilhoso e maravilhoso. O sol está lindo lá fora, olha, óculos escuros, a minha garrafinha de água está aqui. Vou embarcar aqui nessa viagem com Maria, com Pró Vânia, com Pró Susana, com vocês. Então, vem comigo que é hora do passeio, gente. É hora da gente, olha, sair para dar aquele rolezinho maneiro. Quem está afim de passear com a Pró Maria? Olha que bacana a possibilidade de a gente dar esse passeio gostoso. Vamos lá? Bom, agora vocês vão me acompanhar em vídeo aí nesse tour turístico por nossa cidade. Já estou pronta, preparada e arrumada, tá? Vamos lá? Vamos, 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 vamos. Gente, agora a Pró Maria vai simplesmente sair em um tour aí para o Feira de Santana. Para quem não sabe o que é tour, né? É um momento aí turístico. Vamos conhecer aí os pontos turísticos da cidade. Já arrumei aqui a minha bolsa, já estou aqui com o meu óculos escuro, a minha viseira, já passei meu protetor solar. E agora, venham comigo porque a gente vai, ó, dar um rolê massa com a Pró. Quem quer passear com a Pró? Eu sei que você quer. Bora lá porque a gente vai dar aquele rolê massa, viu? Pode vir. Bom, a Pró Maria já chegou aqui na Getúlio Vargas. Pois é, bem pertinho aqui, olha só. Ali dá para você ver, olha só, a São Domingos, a rua São Domingos. Por que a Pró veio aqui com vocês? Além de ser um lugar maravilhoso para se passear, você pode vir aqui que uma vez a um mês acontece uma feira de artesanato e vale a pena o passeio, tá? Olha só, fora toda essa área verde aqui, olha só, vem com a Pró. Dá uma verificada nessa área verde maravilhosa. E vocês podem vir passear de bicicleta, para quem sabe, tá? Olha, pode vir passear sim, a pé, como a Pró Maria está aqui agora. E, olha, aproveitar o momento para visualizar toda essa área verde e, se for aí, né, no dia de feira, comprar algumas coisas, conhecer algumas coisas, lembrar daquela aula lá da Pró Maria que a gente falou sobre empreendedorismo. Lembram dela? Pois é, vem com a Pró que a Pró vai dar uma passeadinha aqui na Getúlio Vargas. Acompanha a Pró, tá bom? A Pró vai até tirar o microfone para poder dar uma passeada bem bacana. Bom, a Pró saiu de lá da Getúlio Vargas e veio direto aqui para um outro lugar que vocês podem visitar aí também nas feiras, tá? Tá com vontade de vir no cinema? Tá com vontade de tomar um sorvetinho, comer alguma coisa? Pois é, vocês podem passar aqui, olha, no Shopping Avenida. Um shopping, né, que fica aqui na Noide Cerqueira. Olha só ali, ó, o nome. Shopping Avenida. Deem uma passadinha aqui. E que seja só para dar aquele rolezinho aleatório, passou, passeou. Dê uma olhada na vitrine, porque a Pró faz isso direto, tá? Vem, passeia, olha a vitrine e não compra nada, né? Pois é, não compro nada. Às vezes o dinheiro não dá, a gente não compra mesmo. Mas vocês podem vir aqui. Aqui também tem cinema, tem praça de alimentação, tem muita coisa bacana. E saindo daqui, bom, a gente vai fazer isso também. Saindo daqui, você pode, ó, dar uma passeada aí na Noide Cerqueira. Aquele, ó, aquela velha caminhada. Conhecer. Porque se o shopping tá aqui, olha só, vem com a Pró pra mostrar pra vocês. Vem aqui, olha, do outro lado, aqui atrás da Pró. Aqui atrás fica a Noide Cerqueira. Querem conhecer a Noide Cerqueira? Vem com a Pró porque a gente vai lá. Pró, de novo. Vai ter que tirar o microfone pra dar aquela passeada. E olha, dá uma olhadinha ali na Noide Cerqueira. Vem comigo, vamos lá? Essa vida de artista, de coloca, tira microfonezinhos, meu Deus do céu. Essa vida de global. Pois é, a Pró saiu aqui, ó, já do shopping, já tá aqui na Noide Cerqueira. Olha só, uma avenida enorme na nossa cidade. E pessoas, olha só, caminhando do outro lado. Temos uma ciclovia, a gente vai andar um pouquinho, tá? E vai chegar num parque. Pois é, aqui nessa avenida tem um parque. E que vocês podem aí se divertir pra caramba. Tão curiosos? Pois é, vem com a Pró porque a gente vai ali no parque agorinha. Olha só, a Pró saiu ali do shopping pra nossa surpresa. Uma exposição de arte aqui em Plena Noide Cerqueira. Olha quanta coisa bacana. E pra Pró ficar ainda mais maravilhada, olha só que coisa bacana. Uma arte interativa. Você pode vir aqui, olha só, e colocar a sua assinatura. E a Pró Maria, obviamente, né, vai deixar a marca dela aqui. Olha só, ó, Pró, uh, Pró Maria. Olha só, deixei aqui a assinatura também. Colaborei aqui com o Artista dos Anjos. Olha só que tá aí de parabéns. Fantástico aí, né? Alguns museus ainda estão fechados, infelizmente. Mas, passando aqui, a gente se deparou com isso. E na hora, a Pró pensou, não. Não, 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 não. Eu tenho que parar pra mostrar isso pros meus alunos. Pois é. E vim aqui com a Pró. Vim andando devagarzinho, tá? Pra vocês verem. Tem muita coisa bacana. Olha só. Antena que foi reutilizada. Olha só. Reutilizada, gente, para fazer arte. Então, aqui, olha. Bem pertinho da gente, na nossa cidade, uma exposição lindíssima dessa, né? Olha quanta cor bacana. Realmente, mereceu a nossa parada. Não mereceu, Miriam? Miriam tá concordando ali, dizendo que com certeza. E fora tudo isso aqui, que muito bem organizado. Artes belíssimas, a gente pode vir aqui, olha só. Encontrar com outras obras de arte. Se lembra de Julieta Carteado, que a Pró trouxe pra vocês o busto dela lá na biblioteca da Universidade Estadual de Feira de Santana? Olha só, né? Uma representação artística dela aqui também. Assim que eu passei, eu fiz, olha só. Já fui, né? Olhando ali e vendo. Pois é. Venham aqui. Aproveitem as férias de vocês. Venham e apreciem aí, né? Esse momento artístico, obra de arte. Olha só. Ao céu aberto aqui, que vocês podem, inclusive, interagir. Vamos agora para o parque. Agora é a hora do parque, tá? Vamos lá. Bom, e eis aqui o nosso parquinho, né, gente? O parquinho de madeira, areia, olha só. Vocês podem vir aqui. É um parque gratuito, tá? Não é só esse aqui. Ele fica logo aqui no início da noite cerqueira, tá? Desceu o viaduto ali. Dá de cara com o parquinho. Eu espero que o caminhão tenha deixado a Pró falar. Porque o caminhão passou aqui numa vontade. Acho que ele tá com mais vontade do parque do que a Pró Maria. Vem aqui. Bom, a gente tem uma casinha de madeira, não é isso? Vamos lá. Tem uma ponte, né? Que a Pró Maria não vai, né? Nem se arriscar muito em passar. Deveria, viu, Miriam? Vou tentar, viu, gente? Não, não vou tentar, não, gente. É arriscado. A Pró Maria já caiu, já se machucou. Aí, imagine só, ainda vai virar vídeo acacetada. Vamos lá. Tem aqui balanço também. Você pode vir, pode brincar com areia. Pode aqui, olha só, brincar no balanço. Vamos ver se a Pró Maria cabe no balanço. Ela cabe, gente. Gente, eu só não consigo sentar. Gente! Pró Maria tá de férias também juntinho com vocês. Bom, a gente vai sair daqui agora, vai conhecer um outro parque da nossa cidade. Olha só, né? Quanta coisa bacana que a Pró foi passando aí pra vocês até agora. Mas tem muito mais coisa bacana aí pra gente ver. Vem com a Pró que a gente vai agora quase um passo de mágica. Quase um pote de pirilim-pim-pim. E a gente vai aparecer agora em um outro parque da cidade. Tá? Mas um parque um pouquinho maior. A gente tá evoluindo. Vai aumentando os parques, aumentando, aumentando. E a diversão é garantida, viu, gente? Vamos lá. Vem com a Pró Maria porque a diversão aqui não falta. Olha só onde a Pró Maria está agora. Na Lagoa do Jacaré. Eu nunca vi e nem quero ver, tá, gente? Que fique claro esse jacaré aqui. Dizem, né? Dizem que ele fica ali. Bem ali. Dizem que a morada dele é bem ali. E olha que lugar lindo. Que espelho d'água maravilhoso. E você pode vir aqui. Vem com a própria gente dar uma olhadinha. E ficar só, olha, de olho nessa paisagem fantástica, né? Tem banquinhos. Tem parque infantil que fica bem ali. Tem parque pra atividade física. Tem quiosco pra você tomar aquela água de coco maravilhosa. Vem chegando aqui porque tem muita garça. Tem aves, tá? Olha, você não pode, né, se banhar nas águas daqui. Mas a gente pode contemplar. E contemplar bastante, né? Vamos lá. Vem aqui, comprou. Vem, 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 vem. Olha que lugar bacana, gente, né? E aí aproveitem as séries de vocês e venham conhecer mais essa lagoa aqui da cidade. Você pode vir, dar uma volta inteira. Eu tento, né? Já consegui, acho que, dar duas voltas aqui. Cansei pra caramba, né, gente? Minha vida é sedentária. Vocês sabem o que é sedentarismo. E aí, às vezes aqui, inclusive ali do outro lado tem um parquinho sendo montado, né? Vem aqui pra gente dar uma olhada. Ali tem um parquinho sendo montado. E você pode vir, se divertir e brincar no parquinho. A gente agora vai lá no parquinho, dá aquela brincadeirinha de leve, né? Porque pro marinho é um pouco desastrado, pra não cair, não se machucar de novo. Mas agora a gente vai ali no parquinho, porque esse lugar é muito lindo. E é uma fresca maravilhosa, né? Tira até os meus óculos, né? Para apreciar essa coisa fantástica que tem aqui. Do outro lado ali tem até a Arena Jacaré, né? Que é um parque aquático aqui que você também pode ir lá visitar. Mas a gente tá tentando focar em locais que vocês não precisem gastar. E aqui é diversão garantida por custo zero, 0,800. Amo 0,800. A Miriam também sacudiu a cabeça ali e disse que a pegada dela é no 0,800. Então se é pra brincar, sem gastar nada, vem com a Promo Maria que é pra gente ir ali no parquinho. Bora lá. Lindo esse lugar, gente. Amei. Fantástico. Nota 10 de 10, né? Obviamente. E a princesa do sertão é nota 10, né, gente? Paisagem maravilhosa. Vamos lá conhecer o parquinho e brincar. Bom, aí você, né, veio aqui, andou, passeou e, né, quer voltar. Pois é, você pode voltar, gente, e andar aqui de bicicleta. Tem aqui, olha só a placa ali, ó, ciclovia e cooper. Isso quer dizer que você tanto pode andar aqui de bicicleta, trazer a sua bicicleta, né, para passear aqui, como você também pode, ó, andar aí. E, olha só, aqui tem a parte central, né, da lagoa, que a gente acabou de sair, mas você pode só atravessar a rua que você vai, olha só, encontrar um parque infantil. Olha só, do outro lado temos lá um parque infantil. E agora a gente vai conhecer um outro parque daqui também. Estou já ficando cansada porque isso aqui é muito espaço para a gente andar, gente. Vamos lá. Bom, agora, né, não que eu queira, né, mas a prova acabou chegando aqui nos equipamentos de ginástica. Pois é, veio caminhar, veio andar aí de bicicleta, né, tomou aquela água de coco ou aquela aguinha bem gelada que você trouxe lá na bolsa, o que você pode fazer? Vem aqui, faz uma atividade física complementar. Você pode se exercitar nesses aparelhos que estão aqui. Imagine só, né, gente, coisa de gente chique, academia ao ar livre, o melhor, como a gente gosta, 0800. E olha só, que paisagem fantástica. É fazendo ginástica, fazendo caminhada, andando aí de bicicleta, fazendo aqui uma musculação, alguma coisa. E ainda, olha só, tendo o prazer de olhar para essa paisagem, né. Olha quanta coisa bacana a nossa cidade tem e às vezes a gente meio que passa despercebido. Pois é, a Lagoa do Jacaré, ela fica aqui, olha, no anel de contorno da nossa cidade próximo. A Rocinha que fica aqui, o Parque Getúlio Vargas que fica aqui e aqui na frente da Pró-Maria fica o Santo Antônio. Então, olha, tá perto aí de você, passa aqui, vem conhecer, vem se divertir um pouco e aproveitar aí as suas férias. Vamos lá? Ah, não vamos esquecer, né. Se a fome bater, gente, olha só, tem quiosque aqui agora no horário, tá fechado, né. É o horário que a gente veio, na verdade, não é bem propício aí para esses ambientes estarem abertos, não. Mas se deu aquela fome, veio aí no final de semana, tipo, agora a gente tá com bastante fome, mas tá fechado. A gente vai ter que comer em outro lugar. Mas você pode passar aqui, né, tem que esse quiosque aqui, lá atrás tem mais quiosques, na redondeza inteira. Tem vários locais aí que vocês podem comprar água de coco, água, caso tenham esquecido, e se alimentarem. Mas, se você trouxe aquela comidinha gostosa de casa e tá afim de fazer um piquenique, olha que área verde, né. Traz aquele lençol de casa, traz aquele pão, aquele suquinho maravilhoso e, olha só, piquenique. Já fizeram piquenique? Você já fez Miriam piquenique? Miriam, ela disse que já fez a Pró-Maria também, já. E, olha, diversão garantida. Agora a gente vai pegar aqui a estrada e ir para conhecer um outro ponto turístico da nossa cidade. Vamos lá. Olha só aonde a Pró-Maria tá agora. Aqui, olha só, no Boulevard Shopping, quase que o vento leva, gente. A viseira da Pró, tá ventando pra caramba aqui, tá bem fresquinho. E aqui nesse shopping você pode ir ao cinema, mas também pode vir só daquele rolezinho com os coleguinhas, com os seus responsáveis aí, tá. Dá aquela olhadinha nas vitrinhas também sem gastar nada. Se quiser gastar alguma coisa, até, e puder, quiser e puder gastar alguma coisa, você pode ir tomar um sorvetinho, não é isso? Mas é o shopping, na verdade, o maior shopping da cidade. Várias lojas, tem supermercado, tem várias coisas bacanas, tá, que você pode vir aqui também. Aproveita as férias, se não conhecem, tá, é a oportunidade aí de vocês conhecerem. Bom, e aonde é que fica o Boulevard Shopping? Ele fica aqui, na João do Val. Pois é, logo aqui no iniciozinho, né, da Avenida João do Val, tá, tem ponto de ônibus, dá pra vir de ônibus, dá pra vir de Uber, pra quem mora aqui perto, né, quem mora no Casebe, quem mora aqui no Ponto Central, na Queimadinha, Conceição, dá até pra vir andando tranquilamente. Então, quem sabe, nessa série, a gente não se esbarra aqui, né, no Shopping Boulevard, ou fazendo uma caminhada lá na Noide, se encontrar comigo, olha só, a Pro Maria dá aquele tchauzinho, que a Pro vai soltar aquele beijo enorme pra vocês. Bom, agora a gente tem um outro lugar para conhecer, né, porque que agora o negócio é a pegada do 0800, certo? Não quer gastar, pode vir aqui só passear, conhecer o ambiente, tá bom? Então, sentar, bater aquele papo, marcar com o coleguinha aí, maior, vir com o seu responsável e aproveitar as suas férias, tá bom? Mas vamos em um outro lugar agora. Vamos lá, vem com o fio, vem, Miriam, que o carro quer passar. E a gente tá até atrapalhando o trânsito, gente, porque é muita coisa bacana. Bom, a Pro vai passar aqui pra um outro lugar e a gente volta daqui a pouquinho, coisa rápida, né? Ó, vamos passar aí pelo trânsito, vocês vão conhecendo aí as avenidas, os lugares de Feira de Santana, e aproveitar o que a Princesa do Sertão tem de melhor, quase que a Pro não solta, gente, o que a Princesa do Sertão tem de melhor aí pra oferecer a vocês, que é tanta diversão e a custo zero, né? Vamos lá. Olha só onde a Pro Maria acabou de chegar, no Parque Erivaldo Serqueira, né, que é o nome do radialista, pois é. Um parque lindíssimo, cheio de atrações pra vocês, né? Entrada gratuita, aquele velho 0800 que a Pro Maria aí tá, né? Só falando com vocês. Pois é, aqui tem pato, você pode alimentar os peixes, inclusive. Tem parque, você pode andar, né, fazer caminhada aqui, fazer atividade física e também fazer aquele piquenique massa e esperta. Inclusive, já fiz um piquenique aqui, né? Recomendo, muito interessante. Vamos conhecer todas as partes desse parque fantástico. Vem com a prova que a gente vai conhecer esse lugar maravilhoso agora, tá? Com a máscara, na verdade, por quê, né? É um ambiente que tem outras pessoas aqui também e, obviamente, que a Pro não iria ficar aqui sem máscara. Todas as outras gravações, né, no ambiente só tinha a Pro Maria e Miriam, que tá bem distante da Pro aí, segurando o aparelho. Então, agora é a hora da Pro Maria, colocar a máscara aqui, né? Vou até tirar o óculos, porque senão não tá aparecendo uma pessoa disfarçada. E não é bem essa a intenção. E a gente vai conhecer aqui todo o espaço. Cada lugarzinho que vocês podem aí aproveitar nas férias. Então, vem curtir as férias com a Pro Maria, certo? Bora lá, vem comigo. Gente, olha que lugar verde bacana, né? Olha que jardim, olha que praça, né? Imagine isso, você aproveitando aí uma tarde, uma manhã de sol nesse local. E o que é que você aí, né, ainda tá esperando pra conhecer? Porque se você não conhece, olha, o parque, na verdade, ele fica aqui, na Avenida José Falcão. Quase que a Pro não lembra, né? Porque ia falar Avenida Centenário, mas na Avenida Centenário não. Fica próximo ao bairro Centenário, certo? Bom, aqui passa, né, a Avenida José Falcão. É só, né, você pegar um ônibus que mora aqui próximo, né, nos bairros próximos. Baraúna, Sobradinho. Pode vir andando, né, e se deliciar com esse ambiente maravilhoso. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui agora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Pro até mudou de lugar pra mostrar, gente, quanta coisa bacana que tem por aqui, né, e como você pode aproveitar. Chama um responsável aí, né, chama alguém, chama um coleguinha e vem aproveitar isso aqui. Você pode trazer o seu lanchinho já pronto ou pode aproveitar o quiosque que tem aqui, né, e adquirir os alimentos. Gente, e uma coisa fantástica pra vocês, olha só. Se vocês quiserem comemorar um aniversário ou até uma festinha de boneca, imagine só. Eu amava fazer festa de boneca quando eu era pequena. Deu aquela vontade de fazer, olha, um aniversáriozinho pra boneca ou pra você. É só comunicar a administração aqui do parque, tá? E aí você pode vir e utilizar o espaço gratuitamente, certo? Aproveitem as férias, se divirtam muito e sigam aí todas as dicas da Pró Maria, certo? Um beijo enorme pra vocês. A Pró já voltou, quer ver se passeio maravilhoso, já posso até tirar meus equipamentos aqui, gente. Que delícia, viu? A Pró ama bater perna. Amo, amo de verdade bater perna, né? E missão dada aqui é missão cumprida, gente, né? Então começamos aí, né, a nos conhecer há 214 aulas atrás, né? E fizemos aí um percurso maravilhoso. Vocês passaram aí brilhantemente pelo terceiro ano. Hoje, infelizmente, aí a nossa última aula. A Pró Maria fica muito triste, né? De ter aí que se despedir de vocês e muito feliz também e saber que vocês estão aí, né, ó, indo pra um outro caminho, que é o quarto ano. Sejam todos aí muito bem-vindos, né, ao quarto ano. E sentirei muita saudade, né? Antes de qualquer coisa, a Pró queria agradecer. Agradecer por todas as vezes que vocês sentaram aí na TV pra me assistir, né? Sentaram em frente à TV. Ninguém sentou na TV não, viu, gente? Por favor, porque sentar na TV quebra. Sentaram aí em frente à TV pra me assistir. Que foram lá no YouTube por todos os comentários que vocês deixaram nos vídeos, certo? Tentei, da melhor forma possível, né, agradar vocês. Representei aqui, né, toda a equipe do terceiro ano. É sempre bom dizer pra vocês, importante, lógico, né? Que tem um rosto que aparece aqui pra vocês, né, todos os dias aí de segunda a sexta-feira. Mas que por trás da Pró Maria, obviamente, existe toda uma equipe. Vocês escutam aí a Pró conversando e falando de Pró Vânia, de Pró Suzana, né? Que são as formadoras, que são as pessoas aí que organizam toda essa situação. Que pensam nas aulas que a Pró Maria vai vir aqui. Tem Maria, tem Milena, Miriam, Pedro, Levi, Pró Janaína, Maísa. Toda a equipe do Nutec, Cid, João, Adilson, que é o editor, e Gabriel aí. Que pegam todas as minhas falhas e cortam aí pra que elas não cheguem pra vocês. Joaquim, Maria, inclusive, tá dando pesca pras pessoas que eu esqueci. Aí Maria tá vindo aqui, né? Joaquim, Dona Cláudia, Felipe, todo mundo que abraçou aí, né? A causa dessas aulas tão indiferentes. E principalmente vocês. Porque se todos nós estivéssemos aqui e vocês não assistissem as aulas, se os professores de vocês também não tivessem apoiado, né? Ao pensamento do NARPES, que é o nosso núcleo aí de alfabetização, essas aulas não teriam sentido nenhum. Aos pais de vocês, que organizam aí o material de vocês, que colocam vocês pra assistirem. Então, nosso muito obrigado, né? Muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui, por terem dar audiência, por terem me acolhido da melhor forma possível. E quando a Pró fala, me acolhido, me amado até aqui, é porque a Pró é a representante de todas essas pessoas que ela disse, tá? E, obviamente, que se é final aí de percurso, se é final de uma história com vocês, né? Dê essa historinha aqui, porque vocês irão traçar aí várias outras histórias. Não se preocupem, porque, obviamente, tem surpresa, né? Porque se a gente comemorou durante todos os nossos encontros aí, fomos lutando aí de 50 em 50 aulas, obviamente que o nosso encerramento teria confetes e muita comemoração. Então, aguardem, porque vem aí surpresa de Pró Maria. Estão curiosos? Pois é, aguardem, porque uma surpresa aí virá pra vocês. Bom, fiquem ligados lá no YouTube, certo? Porque uma surpresa bem bacana vai estar lá aguardando vocês. Um beijo enorme mais uma vez, tá? Muito obrigada e me desculpem, desculpem aí toda a equipe. Se em algum momento a gente errou em alguma coisa, se falhamos em alguma coisa, mas é porque somos todos humanos, né? E errar faz parte, né? Ninguém é perfeita, a Pró Maria não é. A minha equipe linda e maravilhosa também não é, mas tenho ciência que demos aqui o melhor pra vocês. e não pela última vez, tá, gente? Porque a Pró Maria sempre estará aqui pra vocês, sintam-se todos abraçados, beijados e acolhidos. Foi um imenso prazer, né? Fazer parte aí da história de vocês. Um beijo e até a nossa surpresa. Tchau, 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 tchau Obrigado.